Vamos falar agora do Cain James, o próximo personagem que vai chegar no seu vídeo global E pretendo passar aí algumas dicas referentes a esse personagem Pra você avaliar aí se você realmente vai ficar hypado com ele ou não Já falando por mim, estou bastante hypado por ele Ele é aquele personagem que faz muita coisa sozinho Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo canal do Nenksand C. Awakening Então, bora lá conferir o que o Cain faz Ó, vou dar uma resumida aqui nas suas skills, tá certo? Pra começar, o ataque base dele não faz nada Até que você utilize aí o seu segundo skill Será se vai ser a Explosão Galáctica, a tradução Porque é isso que o base dele transforma em uma outra skill Que é essa daqui, mas já vou falar já já Porque a gente vai começar a falar agora do resumão Da sua segunda skill, a Explosão Galáctica Que causa um dano, assim, inicialmente 300% Mas já saiu uma nota que talvez ele possa ser buffado pra 400% Porque eu estou gravando quando ele está ainda nos duelos sagrados Ele pode receber um buff assim que ele for lançado oficialmente no servidor chinês ou nerf, né? Depende aí do que a T-100 está a fim de fazer com o balanceamento do personagem Ele coloca duas marcas com essa skill aqui, tá certo? Ele coloca uma marca no alvo principal que você selecionar E vai colocar uma marca também nos alvos laterais Fica um buraco negro nesses alvos marcados, tá certo? Ele vai causar 300% de dano no alvo principal E 100% de dano na galera da lateral Esse outro efeito aqui, adicional também 8, 10, 20% Ele se cura toda vez que ele usa esse ataque Então, muito da hora, né? No level 5, então ele consegue curar até 20% Caso ele ataque novamente esses alvos que tem um buraco negro Vai sair, esse buraco negro vai virar uma bolota azul, né? Então vamos chamar de buraco azul em cima do adversário Quando o alvo for atingido pela segunda vez pelo Kayn Que é aí que muda o ataque base dele pra esse daqui Que ele também consegue colocar um buraco negro no adversário Caso ele já tenha o buraco negro Vai ficar o buraco azul em cima desse adversário Esse adversário, toda vez que ele tiver a sua ação Ele poderá ser sugado pela outra dimensão Igual é a vibe do grande mestre Inclusive, ele gasta as energias Muito roubado caso o inimigo tenha tentado gastar energia Porém, tem acerto de status nisso daí Então você vai precisar de ter um acerto de status E o inimigo poderá também ter aquele resistência de status Pra evitar o seu efeito Mas essa tabelinha aí de acerto de resistência Tem aqui a ver com a sua skill 3 que tem 4 4 efeitos Durante as primeiras duas rodadas Ele vai ter redução de dano, né? Começa em 20%, vai até 40% Ele também poderá aplicar um buraco negro no adversário Começa com 30%, finaliza com 80% Toda vez que ele for atacado Então ele poderá colocar aí o selo atacando no adversário Ou ele sofrendo ataque também Interessante, né? Pensar nisso aí com o Yoga Dourado, por exemplo O terceiro aqui é o acerto de status Para ser sugado pela outra dimensão Começa com 20%, finaliza com 50% Que é uma coisa bem baixa aí Para falar a verdade, a gente pensa que o Minus tem 80% Mais ou menos, 90% E o Yoga Divino 80%, 90% Dependendo do upskill Porém, se o inimigo for mais rápido do que você Então vai ter mais um bônus aí Que é esse segundo bônus Se o inimigo for mais rápido Ao invés de 20% vai para 35% No level máximo, ao invés de 50% Vai para 65% de acerto de status Para o inimigo ser sugado aí pela outra dimensão Depois que ele é sugado pela outra dimensão Reseta, vai ter que colocar buraco negro de novo Para depois transformar o buraco negro Em buraco azul novamente A outra, essa skill também A Explosão Galástica Ela tem um Q-Time de duas rodadas Então você usa rodada sim, rodada não Então ele vai colocar três selos aqui em alguém Três buracos negros Depois ele vai dar o seu ataque base Já bufado Quando esse ataque base é ativado Ele se cura também, tá vendo? 20% aqui E ele também dá para amplificar Se o inimigo estiver com buraco negro Dá para colocar o buraco azul também O buraco azul ele dura duas rodadas Ou seja, o inimigo tem que resistir duas vezes Para não ser sugado Então não resistiu na primeira Vai ter mais uma chance ainda De ser sugado na próxima rodada Beleza? E por fim, vamos falar da última passiva dele Que é uma passiva de velas muito top Um dos diferenciais do Cain A habilidade dele de reviver aliados Ele revive até duas vezes Dependendo do level da sua skill Tá vendo aqui? Aqui também gasta energia Para reviver um aliado Ele gasta duas de energia No level 1 e no level 2 Porém já no level 2 Ele já revive duas vezes o aliado Muito top Aqui é referente A quantidade do PV do Cain Que ele vai reviver o aliado Tá certo? Não tem bons de cura Mais ou menos a vibe da Saori Aqui também ele causa um bônus de PV adicional Então quanto mais PV ele tem Mais dano ele vai causar No seu ataque básico Então é um ataque básico Que tem potencial de dano aí Develas interessante Mais ou menos a vibe da Debaran Que você vai aumentando aí O PV dele vai aumentando o dano Mas não chega a ser tão destrutivo Igual é o Xion de Ouro Na medida que você vai upando Essa skill também vai reduzindo O custo de energia No level 3 e level 4 Ele gasta um de energia Para reviver o aliado E no level 5 Que é top Ele vai gastar nada de energia Para reviver o aliado Mas tem uma condição Para reviver o aliado O oponente tem que ser mais rápido De quem ele eliminou Então por exemplo Um Kano que vai atacar primeiro Do que todo mundo do seu time Beleza O Kano eliminou alguém Ele vai entrar em estado de revive Mas se o Até chegar a ação Desse aliado seu O Kain tiver vivo Aí ele revive Se ele tiver perecido Pereceu Junto com o Kain Se o Kano tiver eliminado o Kain Porém se sua unidade aliada Já atacou Já teve sua ação E depois o inimigo eliminou ele Um Afrodite Um Milo Divino Que ataca normalmente Depois de todo mundo Um Hada Tá ferrado Não vai contar o revive Do seu Kain Beleza Isso é muito bom Principalmente Afrodite Milo Divino e Hada No seu time Que são personagens lentos Então você tá vendo aí Que o Kain Ele é voltado muito Pra beneficiar Times lentos Graças a essa vantagem De poder reviver Aliados lentos A menos que o inimigo Tenha Alguém ainda mais lento Que as suas unidades aliadas Beleza Então isso aí É tudo que o Kain faz Ele se cura Ele revive Ele controla Ele faz muita coisa Um problema do Kain É que ele não controla De imediato Tá certo Ele é um personagem Que vai controlar Às vezes o alvo Mandar pra outra dimensão Na rodada 2 Na rodada 3 Dependendo aí Da ordem da fila também Eu vou mostrar Um replay aqui Pra vocês Mostrando um pouquinho Aí do Kain Pra vocês verem aí A efetividade dele Também mostrando O revive Então aqui Estou enfrentando o time Rápido Que é onde o Kain Sai na vantagem É contra o time rápido Estou usando o novo Cosmo Que buffa Aos aliados Caso alguém mais rápido Ataque eles Por isso que o Shiro Conseguiu tankar aqui Bastante No início Porque ele teve Bastante buff De defesa Então vamos Colocar aqui Da segmento Na luta O Kain Ele é um personagem Relativamente barato Energia Então ele fica Uma rodada Custo 2 Na rodada Custo 1 Então fica 2 1 2 0 2 0 Que é o ataque base E o segundo ataque dele Então tá vendo Como ele ataca depois Na rodada 1 Ele vai colocar Somente a marca Em 3 alvos Tá certo Então ele colocou aqui Esses 3 Só que aqui O Inilig Ele tá com a Pandora Então Já dando um spoiler Aqui Vai dar zica Olha só Aqui é o buraco negro Aqui já tá com o buraco azul Do Kain Porque atacou o Kain Então ele já aprimorou O buraco Podemos dizer assim O buraco negro E o buraco azul Que é a outra dimensão Por isso que eu gostaria De ter o jogador dourado Aqui mas A gente vai fazer isso No global Quando chegar Olha lá A vez do Thanatos Foi sugado Gastou as energias dele Também Show de bola Ataquei aqui a Juni Coloquei aqui O buraco azul Aqui nela Show de bola Cara Muito Muito Show Agora Quero mostrar Ele revivendo Alguém aqui Acho que ele vai No Death Clute Não mudando O contador Tá lá Tá vendo O Aphrodite Como ele vai jogar Depois de todo mundo Quando chegar Na vez do Aphrodite Ele vai recuperar 40% do PV Do Kain De acordo com o level Tá no level máximo Aqui Então ele vai Se curar Aí Usei outro Para dar mais marcas Aqui na galera Então deixei 3 Aqui na alta dimensão Reviveu Perdi a minha violência Diário Infelizmente Será que a Katia Pode voltar a Katia Para cancelar a revive Vamos ver se isso Vai acontecer Então tchau Para o meu efeito Que eu gostaria De mostrar para vocês Vamos para uma outra Replay aqui Que essa aqui Eu vou perder Essa aqui Já é uma replay Onde eu mostro Para o aluno Que ele poderá ser Mais efetivo Para o aluno E show o MM E aproveita Que a galera Está começando a luta Para deixar o seu like A sua inscrição Se você compartilhar Não esqueça do XP Também E se você quiser Me acompanhar nas lives Que esse vídeo Eu gravei em live Por exemplo Link na descrição Da Twitch Ou na ICL Que eu estou fazendo Live no Youtube Também Beleza Então vamos lá Então aqui Na rodada 1 mesmo Passei aqui Para o Kain O cara já veio aqui Tentando o combinho De Ayolos Só que o Shuri Tem que jogar primeiro Faz favor Se cronize direito Veio o ataque aqui Para colocar 3 selos E já veio o ataque base Curando Olha a cura No Ayolos Para que ele Tenha aquela possibilidade De ser sugado Para outra dimensão Na rodada 2 Que é o que vai acontecer Se eu não me engano Vamos ver O cara Não Ele não vai tentar Mas vamos ver Se ele vai sugar aqui Foi sugado Está vendo Aí eu vou usar Novamente A explosão dele Colocar mais 3 selos Ela foi resetado E coloquei agora Deu ataque base Coloquei os 3 aqui Então cara Ele com duplo turno Consegui descolonizar Uma luna Vai ficar bem forte Ele vai gastar as energias Ela gastou a energia Da June Não vai ser sugado O Ayolos Aqui Ele vai passar No teste de resistência Não foi sugado Aqui também O Futura Mas está vendo Que continuou Aqui a outra dimensão Porque dura Por duas rodadas O buraco azul Beleza O buraco negro Fica infinito Ali Eu não vi ele saindo Está certo E teve vezes Que o buraco negro Já contabilizou 3, 4, 5 vezes Eu não entendi Por que contabilizou Mais de uma vez Não sei se é bug Se eles vão corrigir Ou se tem algum efeito Que eu ainda não entendi Para você saiba Deixe aí nos comentários Beleza Então é isso Cavaleiros Amazonas Esse foi o vídeo de hoje A review do Kain Cara É um personagem Muito Muito interessante mesmo Referente a upskill Comenta aí O que vocês acharam De colocar de upskill nele Ele vai ser um personagem Bem caro Principalmente porque Tem que bufar O seu ataque base Talvez aqui Você possa deixar No nível 3 E guardar aí Um de energia Para garantir o revive Dele Nas suas unidades Aliadas também Dependendo da formação Que você usa De baixo fluxo de energia Poderá ser útil também Aqui vai ser importante Você upar Vai precisar De bastante De acento De status Nele Mas Como você não vai precisar De speed dele Então acaba que Aqueles cosmos Que tem duplo acento De status Um seia Sem speed Poderá ser mais efetivo Nele Aí também E é isso galera Vamos ver Tem muitos jogadores Que vão gastar Bastante livros nele Mas comenta aí Como que vai ser A sua build Beleza Ou ainda Vou definir Assim que ele chegar No global Mas é isso Eu vou ficando por aqui Para mais vídeos Que vocês estão ligados Tem alguns indicados Nos carros Tem esses aí na tela E até o próximo vídeo Ou live Valeu E fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho